Pode sumir! Isso aqui é bom demais, cara E você ligou o modo todo, hein? Pra mim que aceita você depois que já avisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal de Jane e Fê Pode sumir! Pode sumir! Não fica bem! Você pois não vem pedindo pra voltar Pode implorar, não vai entrar Pode sumir! Pode sumir! Pode caber! Mas depois não vem pedindo pra voltar Pode implorar, não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu levo lá Pode sumir! E você ligou o modo todo, hein? Nem aí de novo Pra mim que aceita você depois que já avisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Que vai fazer o mal que já me fez Que vai fazer o mal que já me fez Pode implorar Pode implorar, não vai entrar Pode sumir! Pode sumir! Pode sumir! Vou ficar bem! Mas depois não vem pedindo pra voltar Pode implorar, não vai entrar Dá minha vida de novo! Dá minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu levo lá Dá minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu levo lá E pode sumir Muito obrigado Brasília E pode sumir Pode sumir Vou brincar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Mais uma vez assim E pode sumir Pode sumir Vou brincar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Muito obrigado Muito obrigado